Oi gente, a gente está quase acabando a série Application 101, bom te ver aqui, firme e forte. Eu sou a Valentina, estudo Ciências Políticas e Relações Internacionais em Wellesley College, que fica em Boston, e eu vou falar um pouco mais sobre extracurriculares hoje. No Brasil, o vestibular foca somente na sua nota, já nos Estados Unidos o processo é holístico, e por isso as extracurriculares e seu desempenho no ensino médio são super importantes. Uma das melhores maneiras de começar a se preparar logo cedo para o application são as extracurriculares, como eu tinha falado antes. Se você está no nono ano, no começo do ensino médio, esse vídeo é especialmente relevante para você. Extracurriculares são as atividades que você realiza fora da sala de aula. Elas podem ser ligadas com o acadêmico, mas não precisam necessariamente serem ligadas a uma matéria específica. Admissions Officers, as pessoas que vão analisar seu application quando você quiser entrar na faculdade no Série O, procuram entender como os candidatos podem individualmente contribuir para sua instituição acadêmica e comunidade estudantil. Dessa forma, buscam por alunos com interesses genuínos e que demonstram isso através do desenvolvimento de suas atividades extracurriculares. Por exemplo, uma aluna interessada em ciências da natureza pode expressar seu entusiasmo participando de Olimpíadas Científicas. Caso o aluno se diga interessado por ciências políticas, atividades como o debate ou o Model UN. Se você gosta de artes, foque em projetos que explorem sua expressão artística. Aprendizagem de línguas também pode ser considerada uma extracurricular, então se você é autodidata e apaixonado por idiomas, continue praticando no seu Duolingo. Algumas faculdades, como a Duke University e a University of Notre Dame, têm um grande foco em comunidade, e por isso valorizam muitos extracurriculares relacionados ao trabalho voluntário. Então, se voluntariar ou criar algum projeto que resolve um problema social que você já vivenciou ou que você vê na sua comunidade, é uma ótima maneira de mostrar seu comprometimento em gerar mudança social. Dá para ver que você tem muitas opções de atividades extracurriculares, mas melhor do que fazer um pouco de tudo é fazer muito o que você realmente gosta. Envolvimento com atividades a longo prazo mostra seu comprometimento e paixão por aquela causa ou atividade. Por isso, foque no que verdadeiramente te interessa. Além de ser mais prazeroso, isso também constrói com mais acerto quem você é como aluno e como pessoa, e como você poderia impactar a sua universidade. Honours podem ser consideradas como uma classe especial de extracurriculares. Elas se referem aos prêmios que você já recebeu. Se você já foi finalista em Olimpíadas, participou de algum tipo de competição nacional ou internacional, foi laureado de sua turma, foi selecionado para participar de algum programa concorrido como intercâmbio governamental. Você pode adicionar tudo isso em sua Honor Section. Algumas atividades têm bolsas específicas para certos honours, como Olimpíadas, por exemplo. Se você tem alguma dessas, vale a pena procurar na página de Scholarships da universidade. Além dos testes padronizados, as universidades usam suas notas do ensino médio para avaliar seu potencial acadêmico. Por isso, é essencial manter boas notas durante os três anos. Suas notas também são uma ótima oportunidade de mostrar amadurecimento. Se você tem notas mais baixas no primeiro ano, mas consegue recuperar nos próximos, você pode explicar no seu application como você amadureceu e aprendeu a importância de estudar. Caso você também tenha passado por circunstâncias difíceis, como uma doença, problemas de família graves ou mudanças frequentes, você pode mencionar isso no seu application. Se você tem um 8.5, mas é o aluno com a maior média da sala, isso mostra para a universidade que você é um bom aluno. Por isso, lembre sempre de mencionar seu ranking em relação à sua classe. O School Profile é um documento que explica um pouco sobre a história e a estrutura da sua escola. A gente sabe que o 10 de uma escola é diferente do 10 de outra. Algumas escolas têm testes mais rígidos e uma vida acadêmica mais puxada. Se você estudou em um instituto federal, além de fazer matéria de ensino médio, teve que fazer um curso técnico. O School Profile é a sua chance, então, de explicar essas diferenças e dar um panorama da sua escola. Por último, vamos falar de cartas de recomendação. As cartas de recomendação vão poder dizer mais sobre como você é, tanto na sala de aula como fora dela. Nelas, o professor fala sobre suas notas e sua dedicação aos estudos, como também seus relacionamentos com seus colegas e liderança. Especialmente se seu professor não tiver feito outras cartas antes, é importante que você contar o que é uma carta de recomendação e o que ele deve fazer. Especial, é importante que o professor seja específico e que ele conte histórias que aconteceram em sala de aula, refletindo sobre o que elas querem dizer sobre você. Ele pode falar de alguma pergunta ou comentário que você tenha feito que tenha sido especial, por exemplo. A última coisa que você quer é um professor dizendo apenas que você é um ótimo aluno. Por isso, a escolha de um professor que te conheça bem e que você tenha tido um bom relacionamento é muito importante. Se reúna com um professor algumas vezes para discutir sobre o assunto e contar um pouco mais sobre você, sua trajetória e por que você quer estudar fora. Você não pode ter acesso às cartas. Elas serão enviadas diretamente pelo professor pela plataforma do Comonep. Apesar disso, você pode mandar para ele modelos. O MOT, por exemplo, tem ótimos modelos de cartas de recomendação. As cartas precisam ser em inglês. Caso seu professor não fale a língua, você pode pedir para que ele envie para seu professor de inglês ou um amigo que traduz e envie de volta para o professor para que ele submeta. Agora você já sabe como é se preparar para mostrar o quão incrível você é dentro e fora da sala de aula. No último vídeo da série, a gente vai falar sobre um tópico especial, o Gap Year. A gente espera semana que vem.